Então, pessoal, nós vamos mostrar agora outra parte aqui que a gente não mostrou. Essa cisterna aqui, ela está em restauração? Faz parte do castelo. O que é que é o primeiro lugar? Segurança, não é isso? É que é o primeiro lugar. É que é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Essa aqui é uma cisterna muito antiga, né? Essa cisterna aqui, ela até hoje, ela é que joga água para toda a cidade. É muito lindo isso aqui. Aqui vocês conseguem ver as águas? Então, pessoal, aqui está a cisterna. Muito antiga a cisterna, por sinal. Muito bonito. Aqui está a cisterna. Aqui está a cisterna. Obrigada. Sandra, foi um prazer. Muito simpática. Foi um beijinho, querida. Foi um prazer. Você é muito simpático. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí passaram? Bom, estamos entrando aqui, no núcleo, né? Núcleo do museu. A Lela já está lá dentro? Bom, aqui a entrada. Vamos lá. Vem com a gente. Temos uma talha quebrada aqui. Que história dessa peça, Leandro? É uma talha quebrada, né? Cerâmica comum. Bordo e fundo de recipiente grande dimensões usado para armazenamento de alimentos, gente. Como cereais. Vou dar o número de pessoas que estão tentando entrar, senão... Sim, sim, ok? Porque a minha maioria já foi melhor do que eu quero. Fala lá, boa tarde. Será a vontade. Boa tarde. E já aí, vem. Leandro, isso é um tesouro, Leandro. É dois mil anos de história. Um detalhe, Leandro, a gente está pisando em cima de um patrimônio. Estamos pisando em cima de um patrimônio de 12 mil anos de história. Muito bem. Incrível, incrível. Muito boa tarde a todos. Eu agora só pedia que durante eu falar não filmasse, está bem? Agradecia só essa situação. Muito bem. Então, antes de mais, sejam bem-vindos aqui ao Núcleo Arqueológico. Já acertaram o cristal? Sim. De externa? Já. Já. Muito bem. Muito bem. Então, o Núcleo Arqueológico é o último. Não é? Costuma-se dizer... A melhor coisa fica para se pôr-se, não é? Vamos ver se assim é. Ora bem, como o próprio nome indica, no Núcleo Arqueológico, nós estamos a falar de escavações arqueológicas que foram feitas aqui neste local. Ora bem, tudo aquilo que estão a observar aqui, foi tudo encontrado aqui, nesta configuração, sem nada a ser adulterado. Nada foi retirado de fora para ser inserido aqui. Foi tudo encontrado apenas só neste local, nesta pequena área, nos pequenos metros quadrados. Muito bem. E então, conforme podem ver, também por baixo de nós, são vários níveis de escavações. E cada nível corresponde a um período diferente. Certo? Então, por ordem lógica de ideias, o nível inferior será a parte mais antiga. A parte mais antiga leva-nos para o tempo da romanização. Estamos a falar, então, da existência de uma vila romana que existe... Faço opinionário... Que existeu aqui entre o século I e o século IV. Se repararem, esta garvilha cinzenta que está aqui foi colocada de propósito, obviamente, que não é do tempo dos romanos, foi colocada de propósito para simbolizar aquilo que seria o interior das habitações. Portanto, aqui temos o interior de uma habitação, esta parte que faz um elo. A parte ali do muro seria um dos muros que fazia o alicerce da habitação. A parte interna batida seria um dos orbramentos que fazia a ligação entre as várias habitações. Uma conduta de água, à minha frente, uma conduta de água para aproveitar também das águas portuguesiais, das águas das chupas. E no seguimento desta lua, temos aqui a entrada de uma outra integração. Estão a ver? E toda a zona interior é na mesma. Muito bem. Hoje em dia, as douragens mais tradicionais, também servem para confeccionar os alimentos e para aquecer a própria habitação. Razão pela qual os colocavam no centro das habitações, porque eram casas amplas, sem divisões, facilitava o aquecimento colocando-o no centro da habitação. Chamado a aquecimento central, vem daqui, todo o encanto. Após este período, após o quarto século, começa-se a assistir ao clínio do Império Romano. Os mandos são expulsos deste território, consequência das invasões vardas, começam a surgir aqui a partir do século V e se instalam aqui deste território, desde o século V até o século VII. Estamos a falar, povos, suébos e visibotos. Muito bem. Estão aqui durante este período. Os únicos estilos que nós temos na sua ocupação são apenas dois. Este muro ao meu lado esquerdo, e aquele muro por baixo da tela. Como é que sabemos o que é o tempo deste período, aliás? Alguma ideia? Não? Mais ou menos? Pode entrar. Se fizerem aqui um termo comparativo, foi isso que se fez na altura, um termo comparativo da construção romana com a construção bárbara. Estes aqui são as milhares da época. 356, depois de feitos. Muito encheio. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela visita. Alguém se lembra do museu do Russell Crowe, do Gladiador? Já já estou. O Russell Crowe, precisamente. Lembram-se da personagem que ele interpretava? Um personagem que ele... Não. Viram o filme do Gladiador? Não? Não é o nosso tempo? Sim. É. Tem. Lembram-se do filme. O Russell Crowe, o cinema principal, para... Bom, gente. Agora estamos encerrando esse vídeo para vocês, né? Mostramos a cisterna, que faz parte do castelo. E também mostramos o núcleo arqueológico, né? Muito bonito, que tem dois mil anos de história. E vocês vão estar conhecendo nesse vídeo, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, dar like, tá bom? E compartilhar. Ativa o sininho e um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.